E isso aí, estamos aqui na feira fotografada, dando uma geral pra vocês, só pra vocês verem as novidades aí, beleza? Ele já nos dá algumas respostas, então nós temos que levar a consideração, foi idealizado, quem é o público-alvo, até pra nós sermos mais assertivos na hora de divulgar esse negócio, na hora de escolher em busca de um preço baixo, ou ele está em busca de conforto, de luxo, e daí se a gente fizer uma promoção, Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Mas primeiras. Estou fazendo aquela hora de lá? Estou fazendo aquela hora de vergonha e vergonha e vergonha. Esse aqui não tem problema, esse é outro eixo, esse eixo pode ser, esse eixo pode ser também. Esse eixo, máximo 85, 85. Que ele vai corrigir os erros. Na verdade, o certo de segurar é assim. Sim, mas não. Pode estar no alto, entendi. É um, é um, é um, é um. É um, é um. É um, é um, é um. Vai sem a sua mãe. Eu acho que não sei fazer vocês. Tá tudo? Eu acho que tem tudo. Obrigado. Obrigado. A gente vai sortear a impressora Pringle, impressora para smartphone. Mulher. Mulher. São Paulo, hein? Patrícia, mulher em neve. E aí terminando a feira, vamos embora. E aí? Muito bem. Muito bem. Muito bem.